Qual é a distância entre os pontos abaixo? Parem o vídeo e vejam se conseguem resolver. Existem várias formas para pensar sobre isto. A forma como eu penso é que, se tentar desenhar aqui um triângulo retângulo entre estes dois pontos, o segmento de reta que liga estes pontos é a hipotenusa. E depois podemos usar o teorema de Pitágoras. Deixem-me mostrar sobre o que é que eu estou a falar. Deixem-me desenhar aqui, então, um triângulo retângulo. Isto é a altura do nosso triângulo retângulo e isto é a base do triângulo retângulo. Depois, a hipotenusa irá ligar estes dois pontos. Vou pintar a laranja. A hipotenusa, aqui temos. Temos um triângulo retângulo onde o segmento de reta que liga estes dois pontos é a hipotenusa do triângulo retângulo. Porquê que isto é útil? A partir daqui, podem parar o vídeo e tentar descobrir o comprimento do segmento de reta laranja, que é a distância entre os dois pontos. Qual é que é o comprimento do segmento de reta magenta? Podem ver isto aqui na grelha. Isto é igual a 2. É exatamente dois espaços. E podem até pensar nisto em termos de coordenadas. As coordenadas deste ponto aqui são menos 5, 8. Vamos escrever isso. Menos 5, 8. As coordenadas aqui, x é igual a 4 e y é igual a 6. Então, 4, 6. Então, as coordenadas aqui terá a mesma coordenada y deste ponto. Vamos fazer desta maneira. Isto será menos 5, 6. Isto será menos 5, 6. Reparem, estamos apenas a alterar a direção y e estamos a alterar por 2. 6, 8. A diferença é 2. E o comprimento deste segmento de reta aqui? Podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O comprimento deste segmento de reta é 9. Ou podemos até dizer, vejam, estamos apenas a alterar no valor de x. Vamos de menos 5. x é igual a menos 5 para x é igual a 4. Estamos a aumentar por 9. E tudo isto é uma preparação para que possamos usar o Teorema de Pitágoras. Se chamarmos a isto C, sabemos que C² é igual a 9² mais 2². Ou podemos dizer, 2² mais 9² é igual a C². É igual a C², que é a nossa hipotenusa, que é o que estamos a tentar descobrir, a distância entre estes dois pontos. Então, 2² é 4 mais 9², que é 81. E tudo isto é igual a C². Obtemos que C² é igual a 85. C² é igual a 85. Ou C é igual à raiz quadrada de 85. Será que conseguimos simplificar isto um pouco mais? Vamos ver. Quanto é que é 85 a dividir por 5? Vamos ver. 85 a dividir por 5 é 17. Nenhum destes números é uma raiz perfeita. Acho que é o mais simples que conseguimos escrever. Se quisermos, podemos expressar isto como um decimal. Podemos utilizar uma calculadora e definir a aproximação que queremos. Então, isto aqui é o comprimento deste segmento de reta, a nossa hipotenusa do triângulo retângulo, mas mais importante para a questão colocada é a distância entre estes dois pontos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?